Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes que se inscreveram no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, deste semestre, devem ficar atentos. O prazo de pré-seleção da lista de espera foi prorrogado. Mais informações nós teremos com a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, os estudantes que sonham em financiar o curso superior ganharam mais um tempinho. O prazo que acabaria hoje foi prorrogado até o dia 17 de março. Então, os candidatos que ficaram no cadastro reserva devem continuar a sessão da página do FIES na internet para verificar se estão entre os pré-selecionados. Os que aparecerem na lista de pré-selecionados devem acessar o sistema informatizado do FIES e efetivar a inscrição em até 5 dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado no sistema. Depois de concluído esse processo no sistema, esse processo de inscrição, o estudante deve validar as informações na faculdade em que está matriculado. O FIES financia o curso superior de estudantes com renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa da família. Para pedir o financiamento, é preciso ter feito alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2010 para cá. Ter tirado nota de pelo menos 450 pontos na prova de conhecimentos e nota acima de zero na redação. Para esse semestre, Roberto, estão sendo oferecidas 150 mil novas vagas no FIES. Voltamos com você. Ótimo. Obrigado por todos esses esclarecimentos, Luana. Engenheiros e técnicos estão na reta final de trabalho para o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. De São Paulo, quem tem os detalhes é o repórter José Luiz Filho. SGDC é a sigla de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Este mês começou a segunda fase de preparação para o lançamento, previsto para o dia 21 de março. Nos próximos dias, o SGDC será acoplado ao foguete que o levará ao espaço. Pesando 5,8 toneladas e com 5 metros de altura, o satélite ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. O primeiro satélite geoestacionário do Brasil terá uso civil e militar. O equipamento deve ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas do país, e garantir ainda a segurança das comunicações na área de defesa. O SGDC vai operar com duas bandas de transmissão, uma destinada exclusivamente ao uso militar, correspondente a 30% da capacidade do equipamento, e a segunda, com 70%, será usada para ampliar a oferta de banda larga de internet pela Telebrás. O satélite geoestacionário é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Defesa, e conta com investimentos no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A fabricação e o lançamento do SGDC também envolve engenheiros e especialistas da Telebrás, da Agência Espacial Brasileira e de uma empresa privada. De São Paulo, José Luiz Filho. E agora uma informação sobre o E-Social. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento da guia de arrecadação, referente a fevereiro, termina na próxima terça-feira, dia 7 de março. O documento reúne as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores relativas aos trabalhadores domésticos. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Quem perder o prazo pagará a multa de 0,33% por dia de atraso. O Banco Central quer aumentar a transparência sobre as taxas cobradas em casos de atraso de pagamento de empréstimos. E o Conselho Monetário Nacional aprovou a medida que define que os juros só poderão ser cobrados de acordo com o que foi acertado no contrato. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco. Seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim, nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm duas opções na hora de cobrar as parcelas em atraso. Manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. É isso. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.